Oi gente, hoje eu ganhei um presente de Natal da minha amiga Luisa E eu já abri, só que eu vou mostrar ela inteira, eu amei Ó, é a Ana do Frozen Linda, não é? Agora eu vou tirar só ela e o anel, que o espelho não dá pra tirar, que tá com fita adesiva Deixa eu tirar a Ana Olha que linda Eu amei a Ana Eu ganhei hoje da minha amiga Luisa lá no meu colégio, que eu fui fazer a matrícula E vem com esse anel Vem com esse anel Eu amei o anel, olha O espelho eu faço outro vídeo quando chegar na minha casa, que eu tô no carro Porque eu não posso tirar o espelho, porque eu já disse que eu tô com fita adesiva né Então eu amei Olha O espelho Olha Olha o espelho Aqui ó Tenho certeza A gaveta também abre, só que eu não consigo abrir porque também tá com fita adesiva Então é isso Eu amei isso E veio da RiRap E veio da RiRap Ela me falou que ela comprou lá na RiRap do ViaPak É muito legal essa Ana E vocês podem fazer a coleção com a Elsa também A Elsa vem com um espelho diferente E não vem com essa bolinha não Que é a bola de neve E também a Elsa A Elsa também vem com um vestido do baile Que a Ana tá com um vestido do baile A Elsa vai ser muito bonita, gente Eu vou fazer esse vídeo, eu vou pedir no Natal Eu não sei se eu consigo pedir Se eu conseguir, a Elsa, aí eu vou mostrar o vídeo das duas Tchau, gente Beijo